o que o meu dinheiro é o cara e é o que eu sei o que é que eu tô eu olha 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 Peraí Que bonitão, né? Aqui Aí, tá bom, gente Olha, agora eu vou jogar Esse aqui Vou jogar isso aqui Aqui Oh O que é isso? 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 Meu Deus! Meu Deus! O que é o papilato? O que é o papilato? O papilato? O papilato? Olha o que é o papilato. Awww! Awww! Fala bem, é que eu tenho aqui, né? O que eu quero dizer? Fala bem! 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 O que é isso? Eu não tenho certeza que eu vou passar. Ai, eu não tenho certeza que eu vou passar por aí. O que é isso? 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 Eu tenho mais doris. O que é isso? O que é isso? Mo... O que é isso? É o primo! O que é isso? 2019 eu amo! Perdeu! Deram! Tá bom! Pelo menos deram! Aí mano! Mas nós ganhamos na outra mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hello! Hello! Vamos lá! Vamos lá! Aqui Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Watch out, here I come. Rosa! It's my name. It's my name. Pedals to the metal. Pedals to the metal. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. O que é isso? Eu não posso ver isso. Ah, que ruim. Eu não posso ir com eles. Eu vou pegar a perga. Eu vou pegar a perga. Aplausos E não Eu só quero pegar o clopo E e Ai Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Ai Eu morri Eu morri Ah, morri! Vixe, acho que estou nele, não sei. Olha, eu vi! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí? E aí, e aí? O que é isso? 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 O que é isso?